Hoje era dia de The Last Dance por Bazinga FC, galera, no Ultimate Team pra tentar buscar a Divisão 1 no Divisão Ribbles. Afinal de contas, faltavam horas, galera, pra resetar a temporada. Então estávamos no último dia. Tá lá. E agora eu vou tomar o gol. Também tem uns canadenses perdidos aí na minha família, uns colombianos. Cara, minha família tem de tudo, irmão. E tem o gol agora aí pra vocês. Pera aí. Deixa eu fazer esse gol. Tá lá. Mais um. Botou meio gol. Olha a bola, bate. Isso. Ney. Faz esse, Ney. Vamos, golaço. Dá pra conversar com os caras no FUV? Não sei, guys. Mais um, vamos. Vamos, mano. Nossa, mano, que... Eu já vivi o lado da moeda, tipo... Não vou falar que eu cheguei a ser pobre, mas, tipo... Eu já vivi o lado da moeda de não ter muita grande, de não ter... As coisas pra poder comprar na hora que eu quero. Hoje em dia, graças a Deus. E, mano... Cara, com o tempo, tá ligado? Eu consegui comprar meu PCzinho, tá ligado? Hoje em dia eu uso... É a minha fonte de trabalho. Vamos, boa, ninja. Linda, ninja. Joga muito, garoto. Joga muito, joga muito. Vamos. Boa, ninja. Vamos. Chega de hamster com o cabelo de... Mendigo. Fala. Mas, como sempre, não seria nada fácil conseguir, galera, esse objetivo. E aí, garoto. Explicar pra velha guarda, pra quem não entendeu esse dilema, é, tipo... Pro pessoal mais velho que, hoje em dia, joga na internet, não é mais uma brincadeira, simplesmente, tá ligado? Aí, vamos jogar mais uma, ninja. O cara que doma. Vamos mais uma, ninja. O cara já quitou. Vamos, boa. Sobre coisa, tipo, não tem como ter o pneu em cima disso. Vamos. Ninja, é melhor parar de brincar, você tá brincando muito. Vamos jogar. Eu falei, cara. Você ficou vazando graça, ninja. Eu falei, mano. Ah, velho. Falei que não dá pra ficar brincando, velho. Que pariu, velho. Vamos. Não. Não. Que que... Ah? O que você fez, ninja? Penalti, cara. Por favor. Ah, ninja. Cara, eu tenho que subir hoje, ninja. Não, cara. A gente empatou uma partida que era ganha, tá ligado? Vamos. 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 Não dá pra jogar, mano Olha o lag, velho Só falei que eu tenho preguiça de fazer ele Não, cara, eu vou pegar nessa divisão Eu não vou pegar na divisão 5 No UFC 25, eu vou pegar nessa, velho Se eu não pegar a divisão nessa Eu não vou nem jogar o UFC 25 Ai, cara, que merda Vamos Bora, ganhamos, guys Pegamos o foguinho aí Pegamos o foguinho Então temos que ganhar mais duas Um abraço Um abraço Um abraço Toma me Não, não, meu Deus, meu Deus, cadê, 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 cadê? Meu Deus, meu Deus, meu Deus, rápido, rápido, meu Deus do céu, velho. Calma aí, guys, tem que fazer isso, porque acabou a bateria, velho. É o único jeito, guys, senão eu vou perder a partida. Caralho, mano, que susto, velho. Caralho, mano, acabou a bateria ali no contra-ataque do cara, mano. Cara, tô falando, mano. Tem alguma coisa, alguma macumba aí feita pra mim não pegar de V1, mano. Nossa, mano, tô falando, Macumba tá demais, mano É controle que desliga, fone que buga Imagina se tivesse puxado a partida, mano E na partida, galera, decisiva Obviamente não poderia ser de outra forma Foi cheia de emoções E também conspirações dos destinos Que eu tenho certeza que estavam vazando de tudo Pra gente não conseguir alcançar essa meta Vamos! Ah, bug, dura Ah, mano, acredito ao cara que eu peguei pra enfrentar, mano Vamos! Mano, eu devia ter escolhido um lado, mano Por que que eu bati no meio, cara? Vambora, vambora, tá bom Caralho, eu não consigo Fudeu Bugou Fudeu, eu não consigo trocar Mano Fudeu Fudeu, eu não consigo trocar, jogador Nossa, oxi Oxi Ah, mano A bola era nossa, velho Ô, velho Ô, velho A bola era nossa ali, mano Vamos Cara, eu queria trocar os jogadores, guys Olha isso aqui, ó Eu juro pra vocês, ó Eu juro pra vocês que isso aqui não é drama, ó Eu tô realmente, eu não sei o que acontece Tô falando, velho Eu não consigo Eu não consigo clicar pra trocar jogador Vamos Vocês me desculpam, galera Mas, mano Sofri pra caralho pra isso daqui, velho Uma vez na vida vazia O que fizeram comigo sempre Não tem problema, mano Sinceramente, mano Fizeram isso comigo, mano Minha vida toda nesse jogo Vamos Vamos, caralho Eu falei que eu ia pegar essa merda, mano Eu falei que eu ia pegar essa merda uma hora, velho Vamos Valeu, guys Todo mundo ficava aí no chat, mano Valeu, mano Caralho, viado Mano, eu juro Eu fiz essa porra muito mais por vocês do que por mim, mano Essa última, mano Eu joguei na raça ela Mais por causa de vocês, velho Vamos, caralho Pô, guys Merecíamos, mãe A gente merecia essa porra, mano Caralho, mano Literalmente no The Last Dance, guys Faltavam algumas horas Tá faltando algumas horas só pra Pra poder subir Ué, por que que não Ué Por que que não tá Ué Não, se eu reiniciar não vai contar o win, velho Ai, foi Ai, foi Obrigado Obrigado Meu Deus, cara Que sufoco Somos Vamos Divisão 1, caralho Resgou, mano Sabia que eu conseguia pegar essa merda Vamos, chat Obrigado 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 Gente O que é que, velho? Caralho Tô tomando o cu, velho Todo mundo de volta Tô tentando pegar essa merda, mano Se foder, jogo do caralho, velho Xarope Vick da vitória, ó Tipo, eu nem ligo muito pra questão da recompensa Tipo, é boa É mais a questão do, tipo Conseguir algo Alcançar algo que eu tô querendo faz muito tempo Tá ligado, mano Após vocês verem a minha reação Então aí, galera A gente conseguiu o objetivo, mano Espero que você tenha curtido, velho Deixa seu like aí Se inscreve pra não perder os próximos episódios Valeu, falou e fui